Qual o problema dos condutores? A gente vai trocar pneu no veículo, por exemplo, a gente pensa, não, vou trocar o pneu na frente, né? Novo na frente. O pneu novo, a gente sempre tem que colocar atrás. Por quê? Atrás, ele dá uma sustentabilidade, nesse caso, em chuva, em estradas de terra, né? Porque ele dá mais firmeza no veículo, né? Se você perder a frente conduzindo o veículo, naturalmente, se você tiver um pneu em conduções atrás, dificilmente esse veículo vai rodar ou vai derrapar, principalmente em curvas, que você vai ter que frenar também, né? Fazer a frenagem dele, né? Uma curva também, então, orientou a todos a colocar os pneus novos quando for trocar o veículo. Se precisar trocar só dois, colocar na traseira do veículo.